Estamos de volta, programa Corpo e Alma. E pra você que gostaria de enviar suas dúvidas, sua sugestão, sugestão de temas, de pautas aqui pra nós, é só mandar um e-mail. Nós queremos recebê-lo, queremos ler, queremos estar com você. Ó, corpoealma.tvmund.com.br E nós estamos de volta com a Regina Espíndola, que trabalha com terapias holísticas, com reiki, e estamos falando de depressão. Será que tem um componente, assim, hereditário? Pode ser hereditária a depressão? A depressão hereditária ainda não é cientificamente comprovada. Mas já há indícios de que ela pode acontecer? Ela pode acontecer porque a gente não, observando os filhos de pessoas que são depressivos, de pais depressivos, a gente percebe em algum momento essa depressão se manifestando. Então, ainda a ciência vai comprovar, mas através do dia a dia nós sabemos que existe essa tendência, sim. A ciência, aliás, tem comprovado, né, de que até mesmo traços de caráter, de personalidade estão, ó, no DNA. No DNA, é verdade. Tem essa hereditariedade, não apenas de ter o narizinho parecido com o da mamãe ou do papai, né, mas o gênio, o temperamento. Exatamente. Agora, muita gente também confunde depressão não apenas com tristeza, mas com ansiedade, não é? Confunde. São sentimentos, embora nomes que são comuns, mas eles são diferentes. A pessoa fala, ah, eu tô deprimida, às vezes não tá deprimida, tá ansiosa por alguma coisa. E a ansiedade é sempre o medo, né, o medo de que não dê certo, tal. A depressão já vem do sentimento de que não deu certo, né? Mas uma coisa pode levar à outra, é a ponte. Pode ser a ponte, a ansiedade é um sentimento de medo por algo que ainda nem aconteceu. Isso. É o sentimento de que aquilo pode não dar certo, ou quero que aquilo aconteça, isso vai trabalhar o processo de realização, né? A depressão já é caracterizada como algo que já existiu, é uma prisão no passado. Boa. E me ocorreu uma outra palavra, aceitação, né? Quando você falou, é o medo de que aquilo não dê certo. Quer dizer, tem a ver, as pessoas mais sujeitas à depressão são aquelas que não aceitam a realidade como ela é. Então, há aquelas pessoas que perdem o ente querido e têm uma fé maior e foi, né, Deus quis assim, eu aceito e seguem normalmente. E aquelas que não apenas a perda do ente querido, mas outros motivos, não aceitam e aí entram em depressão. Sim, o fato da pessoa já ter um sentimento alojado de rejeição, ela se rejeita, então ela tem a dificuldade de aceitar as coisas como elas são. Então, ela tem muito a pena de si mesma, dificuldade de dominar os seus instintos, um vazio constante, embora ela esteja em meio de muitas pessoas. Ela tem dificuldade de aceitar como que as pessoas resolvem as coisas, o não, a dificuldade com o não. Você falou, a pessoa em meio a muitas pessoas e quando a gente saiu para o intervalo, eu deixei essa pergunta no ar, né? É possível sair sozinha da depressão? Sair sozinha da depressão é como uma andorinha sozinha não faz verão. Temos que encarar a vida como ela está e buscar ajuda. Temos profissionais excelentes pelo Brasil e mundo afora que podem ajudar a resolver de maneira fantástica e para ela não voltar nunca mais. Oba! Que tipo de terapia ajuda mais nesses casos? Os florais, vai atuar nas causas da depressão que podem ser várias, varia de uma pessoa para outra. A depressão de uma pessoa causou por um motivo e a de outra pessoa por outro motivo. Então, nós vamos mexer na raiz do problema, através dos florais. Quais florais você utiliza? Utilizo os florais de Saint-Germain e os florais de Minas, os brasileiros. Outra coisa, entre homens e mulheres, tem diferença? Tanto assim nos motivos que levam à depressão, quanto no jeito de manifestar? Tem, tem diferença. As mulheres tendenciosamente têm mais depressão que os homens. Ah, por quê? As mulheres são mais sensíveis pela sua própria natureza, né? Envolve, hoje, no nosso planeta, existem muitas questões, embora as mulheres já conseguiram a sua liberdade, liberdade de expressão, mas ainda tem fatores como violência sexual, violências domésticas, excesso de responsabilidade, enfim. Opressão que a gente pensa que não tem, mas tem, né? Há muitas mulheres ainda vivendo numa submissão total. A submissão. Não somente ao marido, mas aos filhos, não é? Aos filhos. Ela não pode ir ali, porque ela tem que estar com o jantar pronto, porque o nenenzinho de 25 anos vai chegar. Vivendo a vida do outro e deixando a dela por último. Isso tem a ver também com terceiridade, né? A terceiridade. O fato da terceiridade acabar vivendo uma vida mais sedentária... Isolada, sem muitos amigos. Isolada, solidão é o fator mais comum entre a terceiridade e sentir depressão. É muito perigoso a pessoa que já tem uma certa idade viver esse sentimento. Ela precisa de apoio, ela precisa de carinho, e isso ela busca, e às vezes ela mora sozinha mesmo e acaba desenvolvendo. Ela tem que estar entre pessoas mais positivas, grupos de amigos, vai dançar, coisas que realmente... Assistam bons programas, né? Não ficam muito envolvidos em notícias ruins. Assista a TV Mundo, gente. Assista a TV Mundo. Aqui tem ótimos programas para te instruir, informar, entreter. Com certeza. E para não envelhecer mais ainda e mais depressa, porque a depressão também acelera esse processo de envelhecimento, não? Acelera o processo de envelhecimento, de maneira com que as células já não dão mais uma resposta aos estímulos, porque eles são pequenos. A distância da alma, não realizar as suas vontades, deixar de fazer um exercício físico, isso vai acelerando a sua defesa, já não vão dando mais respostas, elas vão falhando. Por isso que acelera o envelhecimento. Lembrando mais uma vez que a depressão acaba jogando na sua corrente sanguínea determinadas substâncias, inibindo outras, isso altera a bioquímica. Não adianta pensar assim na depressão como tristeza, como somente um sentimento. É realmente algo muito sério, algo que afeta fisicamente, como a Regiane falou. Seu corpo acaba nem tendo a resposta adequada para o seu organismo funcionar bem, legal e aí até o envelhecimento se acelera, né? Se acelera. Voltando à questão de homem e mulher, não tem também uma coisa de o homem demonstrar de outra forma e demorar mais para perceber? Do homem ficar mais irritado, porque você percebe uns homens assim, muito irritados, muito assim no pavio curto. E isso é fruto de uma depressão que ele não sabe diagnosticar, detectar e acaba ficando irritado com o próprio estado? Porque o homem tem outra cobrança, né, Regiane? Ele não pode ficar parado. Sim. Ele não pode ficar dormindo, porque senão ele é taxado de outras coisas. Sim, existe uma cobrança maior por parte do homem, né? Ele tem essa natureza, ele é mais razão, então ele necessita o tempo todo de estar em atividade. Mas quando o homem para porque ele se aposentou ou porque ele se separou, enfim, vai ficando camuflado. Esse estado depressivo pode estar embaixo do tapete e está acontecendo mesmo. Por que que é mais detectado nas mulheres também? Porque as mulheres é quem buscam mais ajuda. Elas se expõem mais, né? Elas se observam e vão à luta. A gente fala mais, a gente põe para fora, né, Regiane? Mas nós amamos vocês, homens, vocês são maravilhosos. Com certeza, queremos vocês muito bem, né? Muito bem. Queremos que vocês também possam identificar e tratar, né, desses estados para viver bem e com isso todo mundo à sua volta também. Passa o seu contato para a gente, Regiane. Nós do Espaço Amor e Luz estamos em Itaquera, na Praça Brasil, Residencial José Bonifácio, fácil acesso, telefone 11 São Paulo 3435 0426, E-mail, espacoamoriluz, arroba hotmail.com e no facebook.com barra espacoamoriluz. Regiane Espíndola, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Estamos indo, uma dica final, uma palavra final, para quem está sentindo que pode estar entrando aí uma deprê. Atitude. Essa é a palavra. Atitude. Sai de casa, vai andar, pisa na terra, busque ajuda. Estamos aqui para te ajudar. Obrigada pela sua presença aqui. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho